Quem registra em suas presenças os postos de habilitação? A presidência, nos tendo para o primeiro do artigo 102.8 interno, dispensa o leitor da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa seguindo as seguintes proposições, das quais designou com relatores os deputados mencionados, dentro de parênteses, projeto de lei 3.608 de 2016 e 4.221 de 2017, deputado de seu Ribeiro, projeto de lei 4.909 de 2018, deputado João Magalhães. Recebemos o ofício do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça, Nelson Messias de Moraes, assunto projeto de lei 4.909 de 2018, informação sobre pacto orçamentário. Em cordial visita, encaminho a vossa excelência a informação anexa sobre o impacto orçamentário do projeto de lei 4.909 de 2018. Mantenho-me à disposição desta casa legislativa para quaisquer outros elementos, esclarecimentos que se fizeram necessários com relação ao assunto e aproveito-me do ensejo para renovar-lhe os meus protestos de elevada estima e distinta consideração. solicita à assessoria que anexe ao projeto. Projeto de lei 4.909. Passa-se a primeira fada do dia, cumprindo discussão, votação de parecer, sua posição e sujeito de apresentação do plenário. Projeto de lei 4.909 de 2018, em primeiro turno, transforma a carga do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. De autoria do Tribunal de Justiça, passo a leitura do meu voto. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 4.909 de 2018, Comissão de Administração Pública, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o projeto de lei empígrafo transforma a carga do quadro de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto na Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007. Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição de Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora o projeto dessa comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 138, combinado com o artigo 102, parado 1º do Regimento Interno. A proposição e exame propõem síntese a transformação de cargos de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, previsto no anexo 2º da Lei nº 16.645, de 2007. As mudanças refletem nas nomenclaturas dos cargos, inciso 1º, 3º e 4º do artigo 1º, e na forma de ingresso de recrutamento amplo limitado para ambos, inciso 2º e 5º do artigo 1º. Em todos os casos, no entanto, são preservados os mesmos padrões de vencimento. Em faço disposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.909, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, a seguir redigido. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, se há discussão em votação, os senhores deputados e as senhoras deputadas que a aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Por falta de pressupostos regimentais, retiro de pauta o Projeto de Lei nº 5.011, de 2018, em primeiro turno, e Projeto de Lei nº 5.012, de 2018, em primeiro turno. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, extraordinária, amanhã, terça-feira, dia 10 de julho, às 15 horas e 15 minutos. Determina a levatura da ata e encerra os trabalhos. A matéria da pauta são os PLs remanescentes da pauta de hoje, Projeto de Lei nº 5.011, de 2018, e nº 5.012, de 2018. Está encerrada a presente sessão. Com voto favorável, Agostinho.